Olá meus amigos e clientes, Janilson Henrique, seu corretor de imóveis aqui na cidade de Moarama. Hoje estou localizado aqui no Parque do Japão, com essa bela residência disponível para venda. Se enquadra no financiamento Minha Casa Minha Vida. Entrando aqui temos uma ampla garagem, coberta. Entrando aqui temos sala de estar e cozinha integrada. Casa bem iluminada, bem ventilada. Aqui aos fundos temos a lavanderia, mais um espaço aqui para ampliação, sobra de terreno. Entrando aqui na área íntima, temos dois quartos, os quartos bem amplos. Temos o banheiro social completo, já com box de vidro, pia, vaso. E aqui na frente temos o quarto principal, bem amplo. Bem amplo, bem espaçoso. Hoje essa casa está sendo negociada a R$ 225 mil. Aceitamos financiamento. Agendamentos de visita e simulados de financiamento, agendamentos de visita. Só chamar no WhatsApp 44 984 59 87 16. A R$ 225 mil. Aceitamos financiamento. Agendamentos de visita e simulados 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 de visita.